O CID Saúde Paraná está mais uma vez pressionando a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado do Paraná em razão das nossas reivindicações. Nós atuamos na linha de frente e estamos com o nosso plano de carreiras congelado. A data base também já tem mais de cinco anos que a gente não recebe o pagamento da inflação. Então é 25% de perda que toda a categoria das trabalhadoras e trabalhadoras da saúde tem com relação à inflação. Nesse sentido, nós estamos aqui pressionando a Assembleia Legislativa e também lutando contra o desconto salarial das fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. São profissionais que estão na linha de frente, estão fazendo atendimento às pessoas nas UTIs, nas enfermarias, nas unidades que prestam socorro à população nesse contexto de pandemia e que estão sendo penalizadas pelo Governador do Estado do Paraná com essa redução salarial. Nós temos a lei federal que nos ampara para cumprirmos uma jornada de 30 horas. No momento, o Estado está nos coagindo a assinar um termo que nos obriga ou a manter as 30 horas com perda salarial ou passarmos a fazer as 40 horas. Durante a pandemia, nós estamos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na linha de frente. Desde o ano passado, muitos de nós sem direito a tirarmos férias, trabalhando durante toda a pandemia. E agora, mais uma vez, o governo vem nos tirar direitos já estabelecidos. Então, nós estamos aqui para pressionar o governo, pressionar os poderes públicos para que a gente possa manter o nosso trabalho de 30 horas sem redução salarial, que é uma coisa ilegal. Primeiro!